Graças e paz queridos, sou o missionário Jair e quero com muita alegria apresentar a vocês o curso Daniel e Apocalipse da Academia Cristã, um curso diretamente online, você pode fazer de qualquer lugar onde você estiver juntamente com o presbítero Luiz Crivella, uma benção, nós temos esse prazer de apresentar a vocês eu que viajo, estou em viagem, aonde eu estou, eu tenho feito diretamente as aulas como professor e tem sido uma benção, então você pode adquirir este curso, fazer, responder, existe um bônus, materiais muito apropriado para quem é pregador do evangelho, existe um certificado, então eu quero indicar como representante do projeto Jack Jogos Edificado em Cristo, a qual viajamos o Brasil e o mundo eu sou um dos alunos também dessa escola, escola cristã, academia cristã de cursos preparatórios, teológicos, catológicos, então é do meu amigo presbítero Luiz Crivella, uma benção, irmão, então eu estou indicando esse curso aí para você, você vai ser muito edificado, procure nas redes sociais, no site, aí essa escola essa escola que tem abençoado muitos pregadores do evangelho, muitos jovens que tem procurado, tem sido uma benção para muitos, vai a minha dica neste dia de hoje para você, Deus abençoe.